Música Você é monstro, mano Aê galera, tiramos a mão Derrubar o guardiá Ajudar o ambulante, o que vocês querem ver? Sangue! Quem é assassina e quer matar o Trump O que vocês querem ver? Sangue! Mata ele cara Mata ele cara Por um vicaras Pou, pou, pou Rá, rá Ei, ei, ei 3, 2, 1 Vou causar mais um fim Você vai perder pra mim Ganha de você, vai ser rapidinho Esse cara vai de van Porque hoje ele é meu fã Se hoje eu já matei o Renan, imaginem o Ronin Só que tá tranquilo eu, vou chegar pesado Eu não dou vacilo e minha rima é estruturada Um ninja contra um samurai Ideia tá errada Samurai não faz ninjutsu Mas ninja usa espada Então cê vai entender Que o Brennus vai te quebrar Tipo assim vou te quebrar Em quatro pedaço nego Esse é o enredo Veio de vish fi Mas cê falou vish foi Depois que o Brennus apontou o dedo E matou Tipo o Frieza Já foi o planeta Mas não sou vedita Então você se endireita No seu sistema eu sou hacker Ou melhor eu sou cracker Menos de oito mil Analisa o Scalter Ae Cê toma surra Eu mando Barras e barras pras rimas Burras e burras Então você só rima seu birro Ah Eu nem sou pai Mas na cena tenho vários filhos Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Oh Infinite Introductions Pou 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 Rá 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 Ae 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 Que mais em 3 2 1 Ae Uma parada na noite de hoje Que eu quero que esse público questione No dia que você for o meu pai Eu garanto parceiro que eu mudo de nome Cê tá ligado cê não é o meu pai Na minha frente cê é o seu pelvinho O meu pai não tem bleca Ele é calvo e eu to seguindo o mesmo caminho Cê tá ligado cê falando assim Realmente sabe que eu sou capaz Na minha peita tem o bichefi Na sua peita tem o o que é mais Você sabe meu parceiro qual que foi na fita da interpretação Na sua peita cê bordo a mais Porque o a que é o seu bordão Só que a Cê ficou triste Só que a Hoje cê desiste Cê tá ligado que esse passarinho Não voa do ninho vai comer o bich Ae Cusão Cê tem que entender a diferença de quem é degrau Realmente Renan não é o Renanzinho Não é o Ronin E o Brennan não é Brau Ae Cê tá ciente que essa folhinha eu vou levar ela lá pra Santandré Pode ser parceiro aqui quem for Pode realmente ter o seu flor Só que hoje pode ser no Detroit Pode ser no Dentrito que cena de Moscou Máxica Eee Eee Ae manda energia família A última energia necessária Vamo mandar essa daqui em quitão Uma brilhante tio Eee Ae No papo reto cê vai pensar em Tai Dai Na sua mente quando eu te acertar um golpe de Muay Thai Cê sabe meu parceiro nessa noite é que respeito pai Que você sabe sua mente é lá ficar em Standby Você sabe na noite de hoje pra onde cê vai Eu vou te matar ser preso na canela tem wi-fi Mas vou ter que voltar porque eu não tô de saidinha Cê sabe qual foi? Tô de segundinha Pra passar nessa noite meu parceiro Cê falou que eu faço Jutsu Na verdade mano eu achei isso em Jutsu Não, não é porque eu sou ninja que eu faço Jutsu Eu sou capoeiro, shala, brasileira, Jiu Jitsu É diferente Como se eu fosse o crioulo doido Aquele que faz um som Cê subiu, passei o rodo É por isso mano que aqui eu vou além É igual o pose do rodo Eu quero a minha família bem Pra multiplicar minha chain Sabe como que nós vem Pode vim com tudo pai Cê tá trombando com trem É por isso meu parceiro Que aqui eu vou além Eu sou um filho do trilho Cê só cola se convém Eeeei! Direito de resposta, Brenos! Ae, família, vamos inflamar essa flor. Botar fogo em tudo mesmo. Mostra que cês tão aqui. Bota a mão, porra. Ae, mano, sempre deixava, p questionable, porque sinceramente, eu não deixava! EU NÃO DEIXAVA, EU NÃO DEIXAVA, EU NÃO DEIXAVA! Rimas em 3, 2, 1, rima Eu sei que a rima é boa, esse cara não traz Porque você tentou fazer vários ataques, só que não foi eficaz Na verdade camarada, você rimou e te faltou até o gás Atacou lá da peita, porque que Breno rima com menos, se minha rima é a mais Mas tá tranquilo, porque é nota, você tá ligado, você é a chacota Tá por ibope, eu sou super choque, o seu tempo aqui dá cota Não é pra dar cota, nego entende, que eu vou rimando Agora é sem desdeixo, super choque, inverte a sílaba Hoje eu vim pra quebrar o seu queixo Tá ligado, cuzão, que eu faço aqui, é a alusão Eu trouxe minha disciplina pra esse MC que agora é cuzão Só que rimando, meu mano, eu te espanco Você tá ligado, você fica no canto, você é o trem, é de Dead Redemption Rouba o trem, próximo passo é o banco Que Breno tá rimando, e agora que nessa batalha você sabe que eu já tô acertando Ele falou que ele é calvo, tá ligado, acabei com a sua vida Você tendo as portas de entrada, eu te apresento o mar de saída Tá ligado, pode vir com todo o seu arsenal Porque pra mim, nota batalha, você falou que dava até tiro de sal Pode dar tiro de sal, tô de parafal Antes, você dá tiro de sal, na moral, dá tiro de sal E no beat você faz com o doce, não entendi Tá ligado, eu fiz o meu free Mano, eu vou rimando, e esse cara aqui não tem que ir A plateia só entende depois Tá ligado, eu te tiro do salto Porque a música é plug pizza, e vieram com o ping alto Ê, 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 Ê É terceiro round para a plateia, jurados em Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Terceiro! 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 Mano, a pegada é o Rio Mais uma vez, a nova geração Geral levanta a mão A última vez que eu peço Hoje, pelo menos Ei, 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 ei Todo o céu, mano Todo o céu Todo o céu Todo o céu No pior dia Da minha vida eu vim falar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E assim Me consagrei mais um lorde Do RP Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ei, ei, ei Uou, ei, ei Tem cara, tem cara, tem cara Tem cara, tem cara Tem cara, tem cara Tem po 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 rá Aham, 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 aham Viva, gente! Viva! Hoje no Brenos, mano, você se espelha Porque eu espalho, então você se assemelha Não atrasaram na batalha, eu vou regalo tipo arregalho Tipo uma folha, mas você se antecipa Faça rima, nego, que é zica Você tá ligado que agora eu repito, você se assemelha Do Curuvi, você morreu na onda linha azul E morreu pra quem tem linhas vermelhas Então, vai me tomar Cê sabe que que mano, mano, você tá de enfeite Ou vai apanhar para o efeito Hulk Eu vim com a linha verde, mas esse cara agora tá fudido Tá ligado que você perde no enredo Acho que o Hulk é o meu oponente Porque aparentemente ele tá verde de medo Se você quer, eu também quero Só que você tem, mano, pra mim ainda é pouco Eu vou perder pro cara que tem linha vermelha Só que cê perde pro cara que tem as linhas de soco Sabe o que tá ali, mano, você é um Zé Ruela Você tá ligado que eu nasci na favela Só que hoje eu vou te matar, é sem choro, é sem vela Vou pôr seu caixão na linha amarela Não, John, calma, eu não tô verde de medo Realmente você falou aqui do quebra-queixo Na verdade, mano, não ouço as vozes Ouço quebra-cozes, eu não falo fora do eixo Não, calma que aqui é sem desleixo É por isso, mano, que agora cê é o Brenos Não, sua rima ela não é a mais Porque cê não é sagaz, ela é a mais ou menos É, ela é a mais ou menos De menos pra mais, minha conta tinha menos Hoje eu pago meu gás, tá ligado, né, cuzão Que eu já fui eficaz, só que não falta mais dinheiro Isso foi anos atrás, tá ligado? E outra parada, referente a linha Você olhou a linha quando você viu no meu cabelo Cê tá no pódio, eu sou uma bomba relógio E toma cuidado pra não cortar o fio vermelho Eu vou te estourar, calma meu parceiro aqui Cê não interpretou, esse que é meu flow Eu não vi quando você falou que eu enxerguei Foi quando você falou, não, realmente Você sabe que agora eu tô almejando o pódio Um, dois, três, pode começar a rimar Eu cortei o fio vermelho, só que eu sou bomba relógio Você é bomba relógio Você falou do pódio Seu verso é comum Cê não aguenta no x1 Cê rimou e cê deu pum Falou até de pódio Você é sódio Só que no pódio, nego Só pódio um Então, mas vai ser eu? Cê não tá entendendo? Que que mano, mano Eu faço isso daqui? Você vira freguês? Poderia ser um double, trio, quatro Pra eu matar os três No pódio, só pódio um Cê tá ligado meu parceiro aqui Olha o quanto você é ridículo Realmente mano, no pódio, pódio três Acho que você não serve pra ser um atleta olímpico Não, tem corrente do caralho Tem lugar pra todo mundo Realmente mano, você sabe Tem lugar pra todo mundo Só que eu quero ouro Eu não vou chegar em segundo Não vai chegar em segundo Só que cê vai pra outro mundo Porque infelizmente mano Agora eu te mandei pra NASA Vai sair com náusea Então se contente com o segundo lugar Que o primeiro tá na minha casa Cê tá sacando o meu cuzão? Que que mano, você sabe que eu sou fenomenal Ai ele só vem quando te convém É você vai ter que engolir o representado no regional Eu tô no regional Cê tá ligado, cê vai tomar pau Realmente mano, olha como seu cuzão Realmente mano, eu vou ter uma náusea Que angulio seu rap fraco Até me deu indigestão Mano, comecei a vomitar um argumento na salata Percebeu? Acho que não Por isso você sabe que cabelo tem importância Então você já tomou no seu Mais um 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 mais Chega nos meus peixes, sem falar de Rose, sem lembrar de Emily Rose Só que eu lembro do Dereck Rose, em 2010, cruzamos como se fosse MVP Cê sabe o que eu faço aqui? Satisfação por demorar meu filho Uoooooo! Aê, barulho pra esse terceiro round! Eu já vou pedir tudo uma vez, certo? Muito barulho pra vocês, batalha do furo vício! Uoooooooo! É isso, hein? Aê, daquele jeitão, de quem começou, pra quem termina... Barulho pra cima de Breno! Diferentemente, barulho pra cima de Rony! Dura dos em 10, 9, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Aaaaaaaaaahhhhh! Nenhum! Campeão da batalha do Curubi! Faz muito barulho pro Rony com o tempo! Vai! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri